Esse velho é um danado 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 E se der bobeira ele pega Tem muito homem no mundo Que não gosta de mulher Respeito as orientações Cada um faz o que quer Mas quero bebe a quem Que mulher não é a fim Pega as que estão de bobeira E pode mandar para mim Que bobe ou um velho pega Bobe ou um velho pega Esse velho é um danado e se der bobeiro ele pega Ai bobeou o velho, pega Bobeou o velho, pega Esse velho é um danado e se der bobeiro ele pega Esse coroa treloso em todo canto arrebenta Pega a mulher de 18, 30, 40 e 50 Também não deixa escapar mulher com mais de 60 Este velhinho é mais quente do que molho de pimenta Ai bobeou o velho, pega Bobeou o velho, pega Esse velho é um danado e se der bobeiro ele pega Ai bobeou o velho, pega Bobeou o velho, pega Esse velho é um danado e se der bobeiro ele pega Tem muito homem no mundo que não gosta de mulher Respeito as orientações e cada um faz o que quer Mas quero pedir a quem de mulher não é afim Pegue as que estão de bobeiro e pode mandar para mim Que bobeou o velho, pega Bobeou o velho, pega Esse velho é um danado e se der bobeiro ele pega Ai bobeou o velho, pega Bobeou o velho, pega Esse velho é um danado e se der bobeiro ele pega Cuidado no véi